Música Meu nome é Henrique de Jesus Craveiros, eu faço parte do curso de pedagogia do Campus 1. Já tinha ouvido antes sobre a qualidade de ensino dos cursos de graduação da Uneal e pedagogia sempre foi meu sonho. Então decidi cursar aqui no Campus 1, aonde era mais próxima de mim, na verdade. Para mim é muito gratificante fazer parte da universidade, ainda mais nesses tempos de hoje em dia com tanta dificuldade no ensino superior, tanta gente se afastando mais desse ensino. E é muito bom pensar que agora, com 54 anos, a universidade já alcançou tanto que ela alcançou. A Universidade Estadual de Alagoas tem uma grande participação na formação docente aqui na região do Nordeste, principalmente na área da educação do ensino médio, fundamental, dos professores do ensino superior, que é muito importante, porque a maior parte dos professores da região são formados pela Universidade Estadual de Alagoas e é imprecedível a importância dela para a formação docente. A universidade é realmente um mundo, se a gente for assim dizer. Por isso também essa atuação minha dentro do CEA, da chapa do Agnaldo Teixeira, e também na futura chapa do DCE, como também é integrante dos grupos de pesquisa. Porque realmente, só vivenciar a universidade, quem procura mais saber sobre ela. E dentro dela, a gente descobre um mundo totalmente novo, que vai, com toda certeza, apoiar muito na nossa formação daqui pra frente. Com certeza a União mudou minha forma de pensar, tanto o meu pensamento crítico sobre todas as coisas, política, ciência, até para fatores da vida. A universidade, ela me ajudou muito em questões pessoais até, porque quando a pessoa realmente sai do ensino médio, ela vem com um pensamento muito baixo das coisas, às vezes até pessimista, que é só trabalho, a vida. Mas não, aqui na universidade eu aprendi que existem outras coisas. Aprendi que a gente tem que aprender a separar a vida pessoal da vida acadêmica, sobre a nossa vivência, como se portar nos lugares. Então, realmente, a universidade, ela mudou muito a minha vida. A União, ela me prepara pra que futuramente, na minha formação, na minha área de atuação, eu consiga licenciar de uma forma mais ampla e agradável para os meus futuros alunos e alunas. Falando agora na pedagogia, na educação infantil, a gente tem que saber lidar com todas as situações. Os pais, os professores também, seus colegios de trabalho, e principalmente os alunos. Então, a universidade, ela prepara de uma forma muito boa. Os professores são muito agradáveis, o ambiente aqui é muito bom, os técnicos ajudam, auxiliam sempre quando a gente busca alguma informação. Então, é muito importante todas essas situações, porque quando a gente tem uma formação agradável, a gente, como atuante na área, também vai demonstrar isso, quando a gente estiver atuando. Esses programas, eles auxiliam de todas as formas possíveis para que o aluno consiga se integrar realmente na universidade. Eu não conseguiria fazer parte do CA, eu não conseguiria fazer parte de grupos de pesquisa, se não houvesse essa bolsa de continuidade dentro da formação. Então, o Bolsa Alimenta, o Conexões Acadêmicas, todas essas bolsas que tem dentro da universidade, elas são muito importantes para a formação de todos os alunos, para a continuidade deles dentro da universidade, para que vivem sim esse ambiente. Parabéns ao Neal e que daqui para frente continue com essa boa formação, tanto para técnicos, professores e alunos. Música Música Música